Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham uma ótima semana, uma semana poderosa, uma semana abençoadíssima, é o que eu declaro sobre a vida de cada um. Muito obrigado por acessar esse momento de oração, deixe o seu nome, seu pedido de oração, deixe o seu joinha, sua participação, se inscreva no canal da Bispa se você não é inscrito e terminando de assistir, compartilhe essa oração com outras pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. Nós vamos meditar em Deuteronômio 30, 11, às vezes é muito comum nós ouvirmos algumas pessoas dizerem assim, Ai, é difícil de praticar a palavra, né? É muito difícil de fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que Deus fala sobre isso? Obedecer a estas leis não é algo que está além das suas forças, olha isso, não está além das suas e nem das minhas forças, das nossas forças, pois estas leis não estão em cima nos céus, distantes demais para que vocês tenham que perguntar. Quem subirá ao céu para trazê-las e proclamá-las a nós? Para que as cumpramos, também não está além do mar, de modo que tenham de perguntar. Quem atravessará o mar para trazê-las de volta e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Pois, esta palavra está bem perto de vocês, olha aí, esta palavra está bem perto de vocês, está aí, ao seu alcance, está nas suas mãos, pode estar nos seus lábios, na tua boca, no teu coração, está em seus lábios e em seus corações. De maneira que vocês podem muito bem lhe obedecer. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, isso é forte demais. Vida e prosperidade. Se eu perguntar assim, quem quer vida e vida em abundância? Todo mundo vai dizer, eu. Quem quer prosperidade? Prosperidade significa ausência de necessidade. Se eu perguntar, quer prosperidade? Você vai dizer, eu quero. Então está aí. Hoje proponho a vocês, vida e prosperidade. Ou morte e mal. A escolha é nossa. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Nós não somos obrigados a nada. Nós somos ensinados. Nós somos direcionados. Nós somos orientados. E nós, somos nós que fazemos as nossas escolhas. Ordeno hoje que amem ao Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e guardem os seus mandamentos. Olha, sigam os caminhos traçados por Ele. Porque você não sabe o caminho. Deus sabe. Deus, como sempre falamos aqui, Deus tem informações que você não tem, que eu não tenho, que homem nenhum tem. Então, sigam os caminhos traçados por Ele e guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim poderão viver e se tornar uma grande nação, ou seja, um grande povo. E o Senhor, o seu Deus, o abençoará, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Quer dizer, vai abençoar vocês e vai abençoar os lugares que você tomar posse. Aquilo que Ele colocar nas suas mãos, que Ele te der. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele. Isso é uma decisão que se toma. Viu? Isso é uma decisão. Tomem a decisão de amar ao Senhor. É uma decisão. Se está escrito, tomem a decisão, é porque isso é uma decisão. E ouvir a sua voz e ficar junto a Ele. Pois Ele é a sua vida. Ou seja, a sua vida depende dEle. Quer dizer, tudo vai dar certo na sua vida. E dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Escolha isso. Você tem a liberdade para fazer essa escolha. de ter uma vida abundante, abençoada, uma vida próspera, cheio de bênçãos, cheio de vitórias. Creia nisso. Tome posse. Porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Não é difícil demais. Ele mesmo disse, ó. Não é difícil demais. E não está longe para que você não possa colocá-las em prática. Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Abençoe a cada uma delas, aonde quer que elas estejam. Que elas sejam grandemente honradas, abençoadas, prosperadas, exaltadas. Honra, Senhor. Honra, meu Deus. Meu Senhor, abençoe, porque quantas querem vida e vida em abundância? Quantas querem prosperidade, que é ausência de necessidade? E só o Senhor pode dar. Isso está nas Tuas mãos. E o Senhor nos ensina, escolha a vida. E nós escolhemos. Abençoe, dê um dia maravilhoso, uma semana extraordinária, um resto, meu Pai. Senhor, de ano maravilhoso. Abençoe, porque, Senhor, um dia na Tua presença vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Um dia pode mudar tudo. Basta uma palavra do Senhor. E o que não existe, passará a existir. E o que não aconteceu, acontecerá. Eu oro por todos, abençoe a todos, peço a Tua bênção e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. De que eu creio e eu tomo passe. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Forte abraço e até a próxima.